Estou aqui começando mais um vídeo e hoje estou aqui com o Lé, que é o All Notch. Fala aí. Olá, meu Deus do Lé, sou All Notch, pois galera, nós temos a visão minha e do Pedrinho. Estou vendo a minha visão, quem apresenta é a sua dica. Pois galera, se você ainda gostar, o que é meu, isso deve enxergar um milhão, né? É, ó, se vocês quiserem ver o canal meu, do Lé e do Samuel, vocês vão lá no canal e passam no canal deles, e do outro também. Vamos chegar, ó, se nós três, e, e eu passo no canal Guilherme, ó, pessoal, e galera, galera, ó, e passa o canal lá no Guilherme, ó, do Atletic Games e do Pytron. Vão chegar a, a um, a, a dois mil inscritos no canal. Não. É, mas galera, vamos começar o vídeo aqui. É, galera. E passa no meu canal de Pedro Macedo, tá, galera? E vou começar o vídeo aqui, que que eu tô jogando aqui, Naruto, do Sprinter, Ultimate Ninja Store Revolution. E é sensacional. Tô jogando a Beta de Forza Rogue One 2. Ô, galera. É a primeira vez que eu tô jogando, vocês sabem disso, eu trouxe um reato aqui. Não, meu. Galera, eu vou fazer uma coisa aqui rapidinho e já volto. Bebinho, depois vou chegar na minha ação. Aqui. Ô, galera, eu só vou fazer aqui um, uma coisa rapidinho aqui e já volto. Beleza, galera, voltei aqui, ó. E hoje, eu vou de Naruto Mecha, aqui nesse jogo, contra, contra o, o, na, o... Calma aí. Galera, eu vou fazer uma coisa rapidinho de novo aqui e já voltamos. Beleza, galera, voltei aqui de novo. Agora eu vou lutar aqui contra o clone no Mecha Naruto. E vou começar aqui. Galera, eu vou instalar uma coisa aqui, mas agora eu vou voltar e eu volto. Beleza? Beleza, galera, voltei aqui e eu estou aqui com o pai, com o meu pai, né? E hoje eu vou jogar uma partida, mas, mas, pessoal, eu vou fazer um negócio rapidinho e já volto. Beleza, galera, voltei aqui de novo e olha só isso daí. Ficou muito de cara. Agora eu vou começar a minha batalha aqui, ó, ó. Galera, esse aí é o meu primeiro vídeo fazendo, fazendo vídeo online. Olha, ou fazendo jogos online. Só que eu estou jogando aqui um modo offline, uma batalha livre de jogo. E simplesmente eu vou acabar com esse Mecha Naruto aqui. E beleza, galera, eu consegui vencer aqui, ó, minha primeira batalha. Minha primeira batalha no offline, line. E simplesmente eu consegui vencer a minha primeira batalha offline. Galera, e agora eu vou pro modo online, mas, mas eu vou fazer um negócio rapidinho e já volto. Beleza? Voltei, galera, eu estou aqui no modo online. E o oi vai, pode, você pode falar, oi, porque o oi, vai mandar uma mensagem pra gente. Sério? Estou lá, estou lá, estou lá mesmo, galera. Estou louco? É. E pode falar, e fala as suas palavras, né? Galera, eu encontrei aqui uma sala. Só que um cara, ele está, os dois caras estão com a internet ruim. Acho que eu vou sair dessa sala aí e procurar uma nova. É, vou procurar uma nova sala pra gente. Que está bem aqui em cima. Como é uma corrida? Sério? Caraca, galera, oi, está jogando aqui um jogo da demo? Né, boneco? Eu vou sair daqui dessa sala de novo e vou criar uma sala. Vou criar uma sala de infinito. Uuuuh, uuuuh, uuuuh. Vai, prova, prova, prova. Não tem uma velha, não tem uma velha, não tem uma velha não. Beleza, galera, criei uma aqui. Uma sala? Uma sala? Pedrei. Ah. Foi como no forja. Aham. Por um segundo o cara perdeu. Caraca. Eu sou o tempo. Galera, se vocês quiserem ver os meus próximos vídeos, passem lá no meu canal e passem no canal do WoW Notch, que aí pode fazer vídeos. Passa lá no meu canal que a gente fez junto, que é o WoW Notch e H31, né Pedrinho? É, e passem lá no canal do Samuel, NEMOS, Authentic Games e PyTroll. Lá você pode ver vídeos de inscritos fazendo vídeo, vídeo, que... Nós temos um VR, que é um VR, né? É. E galera, eu vou escolher o Naruto Mesh aqui, ó. Sim, a três e meia. Só que eu vou escolher a equipe que eu já criei aqui, ó. Mas galera, passem no canal do Samuel, que ele faz vídeos de Minecraft. É. Você também, né? É, passem nos nossos canais também. E galera... E galera, eu vou começar minha primeira batalha online aqui... Não, o seu... Eu vou ter mexido na cozinha. Vai rapidinho, vai. Galera, só vou terminar essa batalha aqui... Que daí... E eu vou... Vou terminar meu vídeo aqui, beleza? Pedrinho... A poeira começou, mano, o cara apareceu voando. Opa, Pedrinho... 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 E galera, eu tô mandando bem nessa... Bem aqui nessa batalha... E eu... E eu tô lutando com o Kaya... Com o Naruto Classic... Na primeira parte... A bagurda acaba... Opa, B хорошо... Aaaaaaaaaah ! Opa, Pedrinho... Vamos lá, Pedrinho... Né? É, mas galera, vou terminar minha primeira batalha online aqui, só que o cara acabou usando o ataque triplo do, do, a equipe, da classe, da equipe, da equipe sete da primeira parte. É, por favor, galera, a minha é o papel maconha, fica pro Pedrinho, tem um jogo que tá jogando agora. Pedrinho, pra você, pra você, pra você, peraí, peraí, o cara me deu um Rasenga aqui. O Naruto Mexe ou o Naruto normal? Tô usando o Naruto Mexe aqui, galera. Um, 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 um. Galera, eu acabei com o Naruto aqui E galera, esse foi o vídeo de hoje Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se quiserem ver os nossos vídeos, inscrevam-se lá no nosso canal Passe no canal dos Quases Do Samuca, Guilherme Os, Atentic Games e PyTron Galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se quiserem mais vídeos, eu jogando jogos online Online, passa lá no meu canal E passa lá nos meus amigos também Bem, lá você pode encontrar no Youtube E galera, esse foi o vídeo E até mais galera, tchau Galera, até lá no nosso canal Lermote, ó, Lermote Até lá, até a próxima e... Fui Tchau galera E esse foi o vídeo